Olá, seja bem-vindo. Eu espero que o conteúdo de hoje seja útil para você ou que pelo menos te desperte um pouco mais a curiosidade pelo assunto. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você quiser. O mundo sempre vai desafiar você. Na queda de pessoas, situações e, no final das contas, sempre se resume a sua mente. E, por fim, você será desafiado apenas pela sua mente. Você não é perturbado pela sua mente e não pela situação. Você não é perturbado pela situação, mas sim perturbado pela sua mente. É uma grande descoberta, não é? É tão fácil de esquecer, porque as raízes do condicionamento estão tão profundas que não é nada pessoal. Não é a sua culpa se você esquece. Se você diz, é minha culpa, é só mais uma ilusão. O condicionamento é tão profundo a ponto de não perceber que, no final de tudo, é a sua mente que cria a sua infelicidade. Ou ansiedade, ou medo. Não é o que sua mente diz que é, mas é a sua mente o problema. Então, sua mente diz, olha a situação, e você diz, não, vou olhar para você. Não, não olhe para mim. Olhe para, ei, ele que fez isso, eu não fiz nada. Como a criança é pequena, ou crianças fazem. Eu não fiz nada, foi meu irmão que fez. Então, há um poder de consciência em você. Isso é, nós estamos aqui, e se nós nos fixarmos aqui, isso cresce. O poder da consciência só precisa que você esteja aqui. Ele cresce com você aqui, e ocasionamente a mente vai vir e dizer, eu preferi estar em outro lugar. E, então, ela desaparece novamente. A presença cresce se você ficar aqui. Porque essa é a essência de reunir presença. Ao mesmo tempo, algumas palavras e conceitos podem te ajudar. E alguns conceitos, previne sua mente de causar danos enquanto você está aqui, agora. Mas isso é um processo ativo, além do que você ouve com os seus ouvidos, mas isso está como um pano de fundo. Isso é um trabalho ativo. Não tem nada a ver com o que o senso comum pensa de um trabalho ativo. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras. Não tem nada a ver com o que o senso comum pensa de um trabalho ativo. Não tem nada a ver com o que o senso comum pensa de um trabalho ativo. Não tem nada a ver com o que o senso comum pensa de um trabalho ativo.